Aqui no baile do Matisse Europa do... A de Paris é... Muzºq Badn Fatiizada Fudonçada Doma Puxa a tropa, amigo! Vamos ver com a tropa do... Bota, bota, base Tá bom rebolar gostoso por menor que tá de peça Sento com a buceta, sento, sento com a xereca Tá bom rebolar gostoso por menor que tá de peça Sento com a buceta, sento, sento, sento com a xereca Descendo com a buceta, afurando lança Subindo com a rapeta, limando maconha Descendo aqui no baile do Matiz Descendo com a buceta, afurando lança Subindo com a rapeta, limando maconha Descendo com a buceta, afurando lança Subindo com a rapeta, limando maconha Ai, 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 ai Musuei, Musuei Achava vinha partona Chava vinha partona As letraskeln führt Ai, 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 ai Ai, 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 ai Oh, vingan啊, papo arrum measures Achava vinha partona Achava vinha partona Aqui não vale não mata-se, não sou capixada Lá para domingo, e para de Paris é Matizada, com dançada não mata-se Lá para domingo, e para de Paris é Tava um rebola gostoso por menos que tá de peça Sento que a buceta, sento, sento que a xeré Tava um rebola gostoso por menos que tá de peça Sento que a buceta, sento, 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 sento Descendo que a buceta, tá furando lança Subindo carrapeta, fumando maconha Descendo que a buceta, tá furando lança Subindo carrapeta, fumando maconha Ai 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 Se não vim e não se não Se não vim e não se não Aqui não vale no matiz Com o suê, com o suê cada aqui no matiz Aqui não vale no matiz